oferecimento G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição E aí galera, beleza? Tá baixando a parada com mais vídeo detonado no Mega Man X2 Vamos lá então, mais uma parte da fase Mais uma fortaleza aqui então, vamos lá então Aqui galera, tem que ter cuidado Já vem pra cá pulando Já vem aqui esse lado, cuidado com esses Reploids Essa parte aqui, vai ter essa plataforma Pisa nela E vamos lá pra frente, cuidado com os Spins galera, pra não atacar a gente Aqui a gente vai enfrentar um dos X Hunters Eu acho que é o Violent se não me engano, o gordão lá Aqui tem que ser pular rápido galera Pra esse robô não te esmagar com essa parede que vai ficar vindo Daí tem que ter cuidado mesmo Porque essa parte é um pouco chata Ô caralho Fui abrir a boca, cadê isso? Aqui tu vai pulando aqui galera Aqui tem que ser pulado pro outro ó Meu controle tá madroga Meu controle tá meio bugado Eu vou aperto o botão e vou pro outro Me trolando de vez em quando Talvez eu compre outro controle de computador Aí vamos ver Aqui vai ter esse escorpião Cuidado galera Nada pra cair das outras armas Porque eu sou manta Sou manta que eu não usei Aqui vai pro lado pro outro ó Vai meu filho Tô pulando mais que é da Yannipólito Ah, foi uma beleza Essa garra vai te pegar, cuidado Vai lá da Yannipólito Ó, eu já peguei tudo ó Só não peguei o Shoryukin Porque é na fase A fase do Dos X-Hunter lá Que pra pegar o Shoryukin Eu não sei pegar Mas pelo menos eu tô com todos os itens O meu upgrade tá no máximo Aqui galera Tem que ser rapidão ó Pula Vai meu filho Pula viado Quase que eu me fio esmagado Aqui vai ter esse outro escorpião Aqui pra encher o saco da gente ó E agora vamos enfrentar o gordão lá Que eu esqueci o nome Vou ver o nome dele com R Acho que é o Violet Civil Lestia Agora tu pode matar ele com a bolha O chefão chatão aí ó É o Violet Aqui galera Tu só usa as bolhas nele ó Poder dar bolha nele Do Bubble Krab Que mata ele mais rápido E sempre desvia dele ó Ele vai atacar essas coisas E tenta desviar E quando ele atacar Esse porrete aí Essa clava Tu pode ficar Tu pode ficar Naquelas plataformas Ou ficar desviando Aqui dica mais rápida galera Se tu for bom O suficiente ó Recarrega o poder do Bubble Krab E só ficar parado Que vai atacar ele ó E morreu É o Vale mesmo Como Meus circuitos Eles estão Sobrecarregados Dublagem foda né galera Vê o joinha e se inscreva no canal Pela dublagem Porque nós estamos dublando bem ó Abit e Richard Se quiserem me contratar Para dublador aí ó Tamo aí ó E é isso aí galera Fase curtinha Mas vamos assim mesmo Acabamos com o Violet Agora a gente vai enfrentar Os outros dois que faltam É isso aí Se inscrevam no canal E nos vemos no próximo vídeo Tudo bom pra vocês E galera Entre no Akuma Animes Que lá tem anime De vários tipos E valeus Falouzis Sayonara Ziz E tudo de bônus Pra vocês E isso